Ao vivo em 3, 2... Marilyn Miglin. Iniciou a carreira como dançarina no lendário Chase Barre Night Club em Chicago. Muitos anos atrás. Mas ao se apresentar sob as luzes fortes do palco, ela descobriu que a maquiagem derretia sempre. E assim seu interesse por cosméticos começou. Eu pensei comigo mesma, tem que existir algo melhor. E como não existia, eu mesma criei. Sorte a nossa de receber você aqui hoje para falar sobre sua bem-sucedida linha de fragrâncias, Feromone. Linha, em algum lugar, que você vendeu tantos frascos que agora é chamada de a Rainha do Perfume. Eles chamam, mas eu comecei do nada, só com uma ideia e o anseio de explorar o que o perfume é de verdade. Como ele é? Conta pra gente. O perfume explora como os nossos corpos falam um com o outro, sem palavras. Você ligou para os Miglin. Lee, eu não sei onde você está. Ainda estou no aeroporto, mas eu não posso esperar mais. Olha, eu vou pegar um táxi. E agora, o município, eu vou parar um final de uma série de três locos contra os buches. Espera. Lê? Merlin? Tem alguma coisa errada. Esperem lá fora, chamem a polícia. Lee! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sabia.